Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, hoje nós estamos com essa plaquinha de vídeo aqui modelo low profile, uma RX 550 de apenas 2 GB e nós vamos fazer alguns testes dessa placa de vídeo em games eu vou colocar ele nesse PC aqui e já falo as configurações para vocês estou fazendo aqui também a instalação dos drivers, estou instalando a última versão do driver isso é importante, se você não instalar, deixar aquela versão que instala automático do Windows você não vai ter o máximo de desempenho dessa placa, as placas da AMD tem isso aí você tem que instalar o último driver disponível no site da AMD então já baixei, estou instalando aqui e assim que terminar de instalar, já até piscou a tela aqui assim que terminar de instalar, eu já começo a entrar nos jogos para fazer os testes vou fazer testes em jogos um pouquinho pesados, como o PUBG pretendo fazer também no Warzone para ver se vai rodar e também no Valorant e no LoL, que são jogos um pouquinho mais leves para a gente ver o desempenho dela também nos jogos leves, beleza? não poderia me esquecer de mostrar também as configurações completas da placa aqui pelo Tech Power Up como vocês podem ver, RX 550 tecnologia de fabricação de 14 nanômetros a litografia, né? 512 núcleos de processamento gráfico suporto DirectX 12 2 megas, 2 gigas de vídeo na GDDR5 e temos aqui 48 gigas de banda o clock dela de memória 1500 e aqui, eu não vou saber ao certo o clock da GPU em si, mas deve ser por aqui mesmo na faixa de 1070 1071 mesmo, então é isso aí vamos para os testes então pessoal, estamos aqui em Nubo BG estou aqui no avião, vou mostrar para vocês as configurações enquanto isso estamos aqui em Full HD aqui no avançado estamos com as configurações no muito baixo e utilizando o DirectX 12 beleza, né pessoal? a gente tem aí a média de uns 30 e poucos FPS às vezes bate 40 FPS e como vocês podem ver aí a placa de vídeo está sendo 100% utilizada nesse momento aqui em solo pessoal, olha só como que está a qualidade estou chegando a obter 49,50 FPS em Full HD então assim dá uma qualidade ok que dá para jogar então o cara ali vou tentar trocar com ele provavelmente o cara vai me matar porque eu sou muito ruim nisso vou tentar correr para uma outra área aqui vamos pegar uma carona com ele para a gente ver como que fica isso no carro olha, carrinho rosa olha, no carro eu estou como carona aqui quando está rápido que muda muito a textura da tela a gente tem um pouquinho de queda mas dá para jogar eu achei que fica super jogável em 720p apesar de você ver o jogo um pouco feio não tem aquela qualidade bonita que fica enfogada mas dá para jogar então rx550 dá para jogar um por bg com 720p vou voltar para o Full HD ali vocês veem que fica melhor mas vai ficar travando aí já deu uma melhorada na qualidade gráfica mas aí fica 27, né abaixo de 30 ali às vezes acima de 30 se você fizer isso em 720p como eu vou colocar aqui para vocês fica ainda mais FPS na tela só que fica muito ruim o jogo aí você já tem a média aí beirando 60 vários momentos você vai bater 60 aí eu acho que já não vale tanto a pena porque fica ruim olha só 70 quadros mas enfim eu acho que vale a pena você colocar no Full HD e abaixar essas escalas o jogo ficou um pouquinho mais bonito ficou uma maravilha mas dá para jogar tranquilamente na faixa dos 40 FPS às vezes um pouquinho menos às vezes um pouquinho mais mas não fica sempre travado ali nos 30 e poucos FPS então para mim dessa forma aqui está bacana pessoal nós estamos agora no Valorant com as configurações em Full HD o monitor aqui é 144 Hz e nós estamos com tudo no baixo única coisa que está ligado aqui é renderização multi-thread que não tem como eu deixar aqui no single-thread porque senão vai ficar muito baixo o FPS no início de partida aqui como vocês podem ver eu estou com 180 FPS 170 dá uma variada às vezes mas vocês veem que está rodando assim praticamente liso o jogo placa de vídeo sendo usada muito pouco a gente sabe que o Valorant é um jogo já bem leve mas o uso ali da VRAM está quase 1.4 GB 1400 MB sou bem ruim nesse jogo pessoal mas vamos lá matamos um pelo menos para fazer a boa enfim vamos lá vocês veem que o uso ali da placa de vídeo está em praticamente 100% 53 graus está bem fria a placa é bem fria mas é isso aí eita só que eu falei que sou ruim estou acertando os tiros agora retomei né fiquei me achando eu tomei vamos colocar tudo no alto aqui tudo no máximo ligar tudo só para a gente ver como é que fica vamos colocar aqui 4X 16X ligar todos esses negócios aqui deixar só a sincronização vertical desligada que não tem como a gente tem que deixar mesmo e olha só quando a gente coloca tudo no máximo vocês já notaram aqui já ficou um pouco assim aqui eu acho que está ligado eu não mexi ali deixa eu ver é está ligado está ligado não muda nada mas enfim pessoal olha só como que fica com tudo no máximo a placa de vídeo continua 100% sendo utilizada mas aí os FPS ficam em 58 né 56 bem pouco FPS então já recomendo voltar lá para tudo no muito baixo coloca tudo aqui no muito baixo que é o que normalmente o pessoal usa para jogar um competitivo beleza vamos desligar esse aqui também show de bola aí vocês veem o FPS já vai lá para 160 170 então acho que vale a pena dá para jogar um valor tranquilamente dá para pegar um competitivo aqui galera com certeza não sei onde está ninguém também não acho ninguém nesse negócio bom pessoal estamos aqui no Warzone em Full HD 144Hz MDFSR 1.0 com a qualidade gráfica no recomendado e a gente está tendo aqui galera uma média de 30 a 40 FPS mais ou menos o jogo não está travando né está dando para jogar assim bem de boa dizem que em alguns momentos fica em 100 em 40 FPS a placa de vídeo fica sempre em 100% de utilização e VRAM fica praticamente no máximo ali praticamente os 2 GB de VRAM ali sendo todos utilizados eu não sou bom nesse jogo estou aqui só para mostrar para vocês vou achar um cantinho aqui para a gente poder mudar um pouco essa qualidade e ver se a gente vai ter mais FPS vamos aqui mesmo se morrer a gente volta vamos mudar aqui então vamos vir aqui em gráficos em qualidade eu vou colocar no mínimo o que puxa menos teoricamente seria para puxar menos só colocando no mínimo ali quantidade de FPS não mudou muita coisa ficou praticamente da mesma forma só que tem uns outros ajustes que a gente pode fazer aqui também que é o seguinte a gente pode vir aqui em gráficos e colocar o FSR3 que vai gastar um pouquinho mais de memória de VRAM talvez não fique tão legal aplicou ali mas vamos ver com o FSR3 a gente não está tendo mais que 30 FPS fica sempre menos então não compensou a gente colocar não vamos colocar o 1 mesmo e aqui com o FSR1 a gente tem acima dos 30 FPS praticamente o tempo todo com algumas pequenas quedas vamos tentar mudar uma outra coisa aqui eu não vou testar ele em resolução menor que o Full HD não acho que o minimamente bonito tem que ser no no Full HD aqui já está para desempenho né talvez vamos ver se a gente colocar o FSR3 e setar aqui para desempenho desempenho ultra vamos ligar aqui o frame generation será que dá para ligar não conseguimos ligar não vamos ver aqui que se o desempenho outro a gente vai ter acima dos 30 o tempo todo eu acho que não frame generation a gente não conseguiu utilizar vou colocar o limite de ver no máximo aqui para ver se fica acima dos 30 não ficou abaixo né ficou 24 25 vou trocar aqui novamente vamos fazer o seguinte vou voltar para o FSR1 e vou fazer o que eu não queria que é o seguinte vou vir aqui na tela e vou colocar para 1.366 para o 7.68 não 1.280 720 HD e vamos ver se a gente vai ter subir os nossos FPS ali aqui o restante continua da mesma forma é ficou um pouquinho melhor a gente teve alguns frames a mais ficou um pouquinho mais fluido o jogo a placa de vídeo continua no 100% utilizada 1.9 GB de VRAM sendo utilizado o jogo está bem feito talvez para vocês vocês não estejam vendo se vocês estiverem vendo a partir de um celular também mas ficou bem mais fluido ficou assim mais jogável digamos assim não está travando o jogo isso é importante vamos abrir aqui uma porta vamos pegar algumas coisas aqui para ver se a gente vai ter uma queda vai ter muita diferença de FPS acho que é a gente vai ter um tiro e é isso aí é isso que a gente está obtendo mesmo galera vamos ver se a gente acha alguém para a gente dar uns tiros aqui é isso que você vai obter aqui tem um pouquinho mais de performance se for a modelinha de 4 GB mas esse modelinho de 2 GB aqui fica sempre 100% de utilização drives atualizados não vou falar que não dá para jogar o Mario Zones dá para jogar mas vocês veem aí o jeito que fica em 720p fica mais jogável então é isso aí pessoal vamos então para o próximo jogo bom pessoal estamos aqui em League of Legends a gente sabe que o League of Legends é bem leve qualquer PC roda o LOL mas estamos aqui com ele em Full HD com as configurações mais baixo para a gente obter mais FPS e aqui está rodando de boa o negócio é quantos FPS que roda o LOL então ali está na média de 120 FPS mais ou menos 117 às vezes um pouquinho mais às vezes um pouquinho menos depende muito vamos tentar matar esse bicho aqui enfim né vocês viram aí mesmo no momento da luta a gente teve uma boa quantidade de FPS o que dá para a gente jogar assim bem tranquilo então o LOLzinho assim vai rodar bem de boa e o LOL não passa muito esse FPS não porque o LOL ele depende muito mais de processador do que placa de vídeo quanto mais clock você tiver no processador mais você terá FPS no seu LOLzinho então é basicamente isso aí vocês vão obter no LOLzinho aí placa de vídeo não está sendo nem 100% utilizada muito menos o processador VRAM bem pouco sendo utilizado também mas enfim a gente vê aí o LOLzinho então é isso aí o teste do LOL então pessoal é isso aí para o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado se gostou já deixa aquele like se inscreve no canal ativa o sininho se tiver alguma sugestão de próximos vídeos deixa aqui nos comentários também faça parte dos meus grupos de ofertas e redes sociais os links estão na descrição até a próxima e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma